Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Gurizada hoje lançou os desafios da semana 6, então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês, ok? E caso te ajudar com esse vídeo, eu vou ficar muito feliz se você quiser dar aquela moralzinha pra mim, colocando meu nick BKS Vagabros na opção apoia o criador da loja, ok? Mas enfim, vamos lá. O primeiro desafio é para você acertar um oponente usando a granada de dança. No caso, dois oponentes usando a granada Boogie Woogie, né? É só você acertar sem mistério nenhum. O segundo desafio é para você dançar na frente de uma estátua de morcego, de uma piscina acima do chão e também de um assento para gigantes. Bom, é o seguinte, a estátua de morcego fica lá em colinas assombradas, tá? Você encontra ela exatamente onde estou mostrando pra vocês no vídeo, é só você dançar na frente dela bem de boinhas. A piscina fica lá na ilha flutuante. A ilha agora se encontra não mais perto ali de Campos Fatais, mas agora ela já está lá no bioma da neve do mapa, tá? Enfim, no topo da ilha você encontra uma piscina, é só você dançar no meio dela e o assento para gigantes. Fica bem perto atualmente da ilha flutuante, perto daquela casa meio que sozinha lá no bioma de neve, acho que todo mundo sabe onde é que fica. É só você dançar em cima do assento de madeira que você completa o desafio também. O terceiro desafio é para você eliminar oponentes usando espingarda, rifle de assalto e submetralhadora, um desafio bem de boas. O quarto desafio é para você caminhar 100 metros enquanto você dança. Para resolver esse desafio, você tem que utilizar uma dança transversal, aquelas danças que ficam infinitas, né? Você usa e ela fica andando assim sozinha, tá ligado? Enfim, caso você só tenha esse passe de batalha, você consegue uma dança transversal na categoria 31 desse passe, tá? É só você usar ela para completar esse desafio. O quinto desafio é para você visitar um piano gigante. Esse piano fica lá atrás de cabana solitária, bem do lado da mansão dos heróis toda quebrada. Você só visita lá que você completa o desafio bem de boas. O sexto desafio é para você destruir placas de proibido dançar. Três placas no total. Bom, eu encontrei várias placas pelas no mapa, vou mostrar todas elas agora aqui para vocês. Uma dessas placas fica lá embaixo do mapa, bem na pontinha do bioma da neve, tá? Exatamente onde estão mostrando você encontrando uma para você destruir. Logo atrás tem uma montanha, no topo dela tem uma barraca e do lado, né, tem a placa bem de boas de achar também. E também muito perto dali, nos galpões gelados, meio que em cima do local, você encontra uma placa, exatamente onde eu estou mostrando. Bom, eu recomendo você destruir essas três placas, já que elas estão muito perto uma das outras, você completa o desafio bem rapidinho. Mas enfim, eu encontrei muitas outras também espalhadas no mapa. Uma das placas também fica lá no pico polar. Lá no topo do pico, você encontrou uma bem de boinhas e ainda no bioma da neve, você encontrou uma lá no centro de Aldeia Alegre. No centro da cidade tem uma placa escorrada na parede, onde eu estou mostrando no vídeo a vocês. No topo da ilha flutuante, você também encontra uma placa, tá? Ela está escorrada no chão, né, digamos que do lado de um pequeno barquinho de madeira. É só você destruir ela também. Perto de fontes salgadas tem aquela grande montanha, todo mundo sabe, né, que fica no centro do mapa. E quase lá no topo dela você encontra uma placa. Perto de Paraíso das Palmeiras, logo atrás da cidade, tem uma montanha no topo dela, no meio de alguns cactos. Você encontra uma placa de proibido dançar também. Em Via do Varejo, no centro da cidade, bem perto daquele mercadinho, você encontra uma também pra você estar destruindo. Lá na usina urbana, no topo da usina, bem naquele beiralzão lá, tá ligado? Você encontra uma placa exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo. Perto do parque agradável, logo ao lado da cidade tem uma montanha, no topo dela você encontra a placa. Onde eu estou mostrando para vocês também. E a última placa de proibido dançar que eu encontrei no mapa, fica lá naquela lhama de metal, bem perto do cruzamento da sucata. Você encontra também, né, para estar resolvendo o desafio bem de boas. Como são apenas três placas, eu encontrei várias, você completa o desafio, né, bem de boas com essas dicas aqui. E o último desafio normal dessa semana é para você dançar com o bruto em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Então é só você pegar o bruto e dançar com ele sem mistério nenhum. E é claro, também tem os desafios prestígio, que são um pouco mais difíceis. As dicas basicamente são as mesmas, tá, mas tem alguns desafios que são um pouco diferentes. Por exemplo, um desafio prestígio é para você dançar com outros jogadores para levar a bola de discoteca lá no hangar de avião de gelo, tá. Esse hangar, é claro, fica lá nos galpões gelados e você encontra essa pista de dança, vou dizer assim, exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo. Você encontra duas pistas de dança, ou seja, precisam de pelo menos dois jogadores, você e mais alguém. Pode ser um inimigo, pode ser um amigo seu, qualquer pessoa. É só cada um ficar em uma pista e dançar que a bola no meio, né, começa a subir e você completa o desafio bem de boinhas. Outro desafio prestígio um pouco diferente é para você tocar a partitura musical no piano gigante. Antes o desafio era apenas para você visitar o piano, enfim, agora é para você ir até o piano e tocar a partitura. É claro, né, o piano fica no mesmo local lá perto de Cabana Solitária e a partitura está bem na frente dele, tá. E no caso, a partitura são as letras C, E, G, E e C. Então é só você tocar, né, aí nas teclas grandes brancas, essas letras que eu citei que você completa o desafio, exatamente como eu vou demonstrar nesse vídeo aí. E o último desafio prestígio também é um pouco diferente, que é para você dançar atrás do stand do DJ no clube de dança com a skin do além. A skin do além você libera na categoria 47 desse passe de batalha, tá. Eu não liberei ainda, mas quando você liberar, você equipa a skin e vai até aquela pista de dança no bioma da nevo de ter a parede quebrada atrás, tá ligado, exatamente. Onde eu estou mostrando você fica atrás aí das paradas do DJ que você dança e você completa o desafio bem de boas também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa aquele like maroto porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E também se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato também. E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu, né, que adora resolver os desafios da semana, para ele resolver o desafio dessa semana 6 o mais rápido possível. Tenho certeza que o vídeo vai ajudar bastante ele também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!